Fala galera, bem-vindos. Veja nesse vídeo como fazer uma arte de futebol para divulgar partidas, usando apenas o celular. Antes, eu gostaria de te pedir que se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações. Já são centenas de tutoriais gratuitos aqui no canal. Todas as artes que mostro aqui no canal são personalizáveis, ou seja, você pode fazer a sua versão da arte, usando a sua própria foto e os textos que você quiser, do clube que você quiser. Agora estou mostrando a arte do goleiro Cássio só para demonstrar. A seguir vou mostrar em detalhes como fazer artes assim, pelo celular usando o aplicativo PixArt. E aí 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 Veja agora em detalhes, o passo a passo de como fazer a arte. Abra o aplicativo PixArt e toque neste botão. Escolha o fundo transparente. E aí Escolha o fundo transparente. Vá em Ferramentas. Depois em Cropar. Escolha a proporção 3x4. Usei a ferramenta Formas para colocar um fundo preto na imagem. Vá na ferramenta Sticker. Pesquisei por Botafogo, para encontrar o escudo do clube. Vou usar a estrela que tem no escudo. Vá na ferramenta de adicionar foto. Escolha a foto do jogador que ficará dentro da estrela. Vá na ferramenta Efeitos. Aplique o efeito preto e branco. Redimensione e posicione a foto. Vá na ferramenta Borracha. Toque na opção Pessoa Pro App e fazer o recorte do fundo da foto. Use as ferramentas Apagar e Restaurar para aprimorar o recorte e deixar a foto somente dentro da estrela. Vá na ferramenta Sticker. Escolha alguma fumaça. Escolha alguma fumaça. Vá na ferramenta Mesclar. Altere para o modo Multiplicar. Vá na ferramenta de adicionar foto novamente. Escolha a outra foto do jogador. Vá na ferramenta Borracha para remover o fundo da foto. E aí A ferramenta Borracha para remover o cabelo. Coloque uma sombra atrás do jogador usando essa ferramenta. Vá na ferramenta Texto. Coloque todos os textos necessários. Usei essa ferramenta Sticker para adicionar os escudos dos clubes. Usei essa ferramenta Sticker para adicionar mais fumaças. Pesquise por Smoke. Vá na ferramenta Textura. Essa ferramenta disponibiliza dezenas de texturas de papel, efeitos de luz, textura de poeira, entre várias outras texturas. Toque aqui para salvar a imagem. A seguir vou usar o aplicativo Lightroom para finalizar a arte. Esse aplicativo é excelente para aplicar filtros nas suas artes e fotos. Através do meu Insta e a Bypresets já disponibilizei centenas de filtros para usar nesse aplicativo. L 360 þiogrado é a besteira. Coloque tirar a tela para usar o componente. L 12�� túgados. E aí, a 불 코as e flor de leitebra. Aquele que você tem uma choppingança. A primeiralus... A single estilo plantar. Muito obrigado por assistir o vídeo, espero ter ajudado. Me ajude deixando o like e se inscrevendo no canal. Compartilhe esse vídeo, pode ser que ajude outras pessoas também. Confira os outros vídeos aqui do canal. Valeu, tchau!